Agora da teologia do corpo, na terceira reportagem da série é sobre o tema abordado pelo Papa João Paulo II, um olhar sobre o amor humano à luz da ressurreição. O Papa João Paulo II, ele resgatou o valor do corpo humano, da sexualidade, tudo que envolve o corpo humano, exatamente baseando na realidade da ressurreição. A gente sabe que os gregos não valorizavam o corpo, o corpo era como algo desprezível, o importante era só o espírito. A igreja foi a instituição que resgatou o valor do corpo humano, porque o corpo vai ressuscitar. Nós não somos apenas espírito, nós somos alma e temos o corpo. É um convite a, não simplesmente nesse mundo, olharmos este mundo no nível natural das coisas, é elevar um olhar sobrenatural, é olhar, ou seja, as realidades com um olhar à eternidade, como diria Santo Agostinho. Nós nascemos, mas não é para viver como as pessoas mesmo dizem, ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, nós somos feitos para a eternidade. Vimos nas outras reportagens da série a nossa origem antes do pecado original, as marcas deixadas por ele, mas também a nossa vida redimida por Cristo. O nosso fim não é aqui. E quando dermos um sim ao plano divino, o Senhor ressuscitará os nossos corpos para a glória. No artigo 996 do Catecismo da Igreja Católica encontramos, em nenhum ponto a fé cristã se depara com mais contradição do que na ressurreição da carne. Como porém admitir que este corpo tão manifestamente mortal, possa ressuscitar para a vida eterna? O Papa enfocou muito esse lado da questão, tirando daí toda a dignidade da pessoa em relação à ressurreição e em relação à vida eterna. Ressuscitaremos cada um de nós como homem e como mulher. Jesus fala, serão como anjos, mas não anjos no sentido assexuado, não, no sentido que nós não mais nos casaremos na eternidade. Se viverá uma comunhão profunda com Deus, então é como a ligação do Cristo com a Igreja. Também o Catecismo da Igreja Católica faz uma exposição sobre o mistério de Deus. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor. Pai, Filho e Espírito Santo. E nos destinou a participar disso. Desde o princípio, este grande mistério encontra-se prefigurado no intercâmbio de amor entre homem e mulher, através do seu ser, uma só carne. Há o risco de se ter uma visão errônea do céu, de se ter o corpo como uma casca que anseia por libertação. Porém, a forma cristã de se ver as coisas não é assim. Ao rezar o credo, o cristão proclama e eu creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O desejo sexual que foi deturpado pelo mundo foi nos dado por Deus. Nos escritos de Christopher West sobre a teologia do corpo de São João Paulo II, ele chega a comparar esse desejo a um foguete, destinado a nos levar rumo às estrelas. Imagine então o que pode acontecer se houver uma manipulação nos motores desse foguete em direção aos nossos desejos e não mais às estrelas. O lançamento desse foguete pode resultar num gigantesco estrondo de autodestruição. Por isso que São Paulo fala na carta das Efésias, na Efésias 5, 25, marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Paulo coloca o matrimônio aqui nosso comparado com o matrimônio do Cristo com a igreja. Assim como Cristo morreu pela igreja, ele quer que o marido morra pela esposa. Assim como a esposa é fiel a Cristo, a igreja é fiel a Cristo. Aí tem todo esse relacionamento de casamento. Então, começa no Gênesis com Adão e Eva, termina no Apocalipse com o Espírito e a esposa dizem, vem Senhor Jesus, para quê? Para celebrar as bodas do Cordeiro com a igreja. São João Paulo II recorda que, de acordo com as palavras de Jesus sobre a ressurreição, os que ressuscitarem para a glória experimentarão uma felicidade muito superior à união sexual terrena. Como se fala em 1 Coríntios, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem sequer o coração humano imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mesmo que até aqui, todo o conhecimento que você tenha sobre o sexo seja mentiras, não entre em desespero. Deus é rico em misericórdia. Por qual motivo teria sido Jesus tão bondoso e compassivo com os pecadores? Deus sabe que, por trás dos seus erros, houve a vontade de acertar e que, por trás de suas decepções, estava à procura do verdadeiro Esposo. Deus te abençoe. Música Tchau, tchau.